É, o Antônio tá mandando aqui, o Jânio Souza, que também é membro do canal. Boa noite, galera rapaziada. O Pumita é dislexo. Não tem outra explicação. O cara parece estar em Nárnia, sem condição de continuar como titular. Eu até concordo, mas é ele o Bambu hoje, né? O Bambu é um cara que até... Ou jogar com uma linha de três zagueiros, né, Dilma? Não, eu gosto dele como jogador, eu pego no pé dele, mas eu tenho uma mania de pegar no pé só das pessoas que eu acho que têm condições de melhorar, tá? E eu concordo com o Antônio. Não sei se a palavra é essa aí, porque eu não estudei muito, não sou muito letrado. Mas que ele tem certa hora que sai do jogo, só que a posição dele, Gui, é uma posição que você tem que estar ligado, atento o tempo todo. Ontem mesmo eu falei isso na transmissão. O Lucas Piton não jogou uma boa partida ontem. Ele distoou dos demais, mas a função dele lá como lateral ele cumpriu bem, porque ele está atento ao jogo. O Medel está ligado no 220, com outras características, o Léo também. E aí os gols, coincidência ou não, só saem pelo lado direito? Cara, é muita coincidência. Concordam comigo? Então eu não sei qual é a melhor palavra a ser usada, mas se ele ficar atento, ele consegue cumprir a função de lateral. Marcar, tirar as bolas ali que vão pelo lado dele. O que você acha, Marquinhos? Você acha que o Pomita tem um TDAH jogando bola? Eu acho que ele, parece que ele está sempre numa rotação diferente do time, né? Ainda mais depois que o Ramon chegou, que é um time de muita pegada, você vê aqueles 10 minutos iniciais do Vasco contra o Santos foram bons, né? E mesmo assim, sempre que ali pela direita já ficava com calafrio, porque ele está sempre parecendo que está um pouquinho atrás, quem está com ele sempre consegue cruzar a bola na área. Ele parece que funciona em outra rotação e até no lance do pênalti parece que ele está pensando em outra coisa, né? Ele está pensando nas compras que ele vai fazer, no filho que ele tem que botar no curso de inglês, no cachorro que está doente, ele não parece estar focado no jogo. É realmente uma coisa impressionante. Não, concordo plenamente com vocês dois. E assim, ele me parece que para atacar, ele está na quinta marcha. Para defender, ele puxa o freio de mão, porque tem vários momentos do jogo que mesmo quando o Vasco não toma gol, você percebe que o lado dele está exposto, cara. Pode ver que a maioria das vezes você vê correndo o Zé Gabriel, correndo o Medel, todo mundo ali para a ponta dele, porque não está sendo marcado o jogador que deveria ter sido marcado por ele. Não só isso, cara, às vezes em escanteio, que é dar tempo dele voltar, etc. Então, é muito complicado mesmo defender ele defensivamente hoje, apesar de eu concordar com o Edmundo, que, cara, não é possível que um cara que é convocado toda hora, que às vezes é usado na própria zaga, não saiba marcar. Está acontecendo alguma coisa estranha com ele, tem que botar um psicólogo para conversar, tem que ver o que ele precisa ali, cara. Você precisa de um remedinho para ter mais atenção, porque realmente está complicado. Eu vou colocar mais superchat aqui, vamos lá. Já foi do Antônio Jânio, o Zander mandou. Essa questão da arbitragem está complicada. Vasco e São Paulo é o único sem arbitragem de todos. O próximo jogo, por que será? De todos os próximos jogos. De todos os próximos jogos. De todos os próximos jogos. Chequinho, não é pé frio, tamo junto. Obrigado, Zander. É isso aí, eu não sou pé frio. O Zander já me defendeu. Mas é Chequinho, mas é a namorada do Cheique. Ah, que Chequinho, meu ovo, bicho. Obrigado, Zander. Olha o Marcelo Arco Verde aqui. Amigos, o problema do Daronco é a ruindade mesmo. O cara só sabe malhar e tomar bomba, não consegue carregar peso. O peso e acompanhar o jogo ao mesmo tempo. O Daronco, eu não sei se vocês concordam comigo, mas ele apitava bem. Ele apitava bem no começo, ali, no meio da carreira. Me parece que quando ele foi ficando famoso, porque hoje o Daronco é um cara famoso não só por apitar, por conta dele ser forte, participa de podcast. Já vi ele lá no Duda Garbi, por exemplo. Parece um cara gente boa. Me parece que, assim, eu posso estar enganado, que o ego atrapalhou muito o Daronco. Ele gosta de chamar o jogo. Ele, às vezes, o jogo para, ele pega, faz assim para um jogador, etc. Eu acho que isso atrapalhou bastante o Daronco. Não sei o que vocês acham que você acha de mundo. Eu acho que, se for isso que você identificou, está super errado. Quanto mais o árbitro é discreto, melhor é a sua arbitragem. Quanto menos ele aparece. Ele é a autoridade máxima, mas ele é coadjuvante no jogo, na minha modesta opinião. Agora, pode ser. Recentemente, ele estava lá, apitando o jogo do Campeonato da Arábia. Tomou dura lá também do Cristiano Ronaldo. De repente, ele está se achando uma celebridade. E acho que isso aí é individual. Eu trabalhei durante alguns anos do lado do... Acho que um dos maiores. Não é o maior, mas com certeza um dos maiores que apitou mais Copa do Mundo, que foi o Eugênio Simon. E ele era de uma simplicidade muito grande. Ele apitou o jogo meu, me expulsou e eu adoro ele. Porque ele era bacana. Um cara do bem. Um cara que estava ali apenas para fazer o trabalho dele. Entendeu? Então, assim, é individual, é de cada um, mas tem que ter uma hierarquia. Porque a gente só está aqui falando mal da CBF, porque é ela quem comanda a arbitragem no Brasil, né? E ela não faz nada para melhorar o nível técnico da arbitragem no Brasil. E se isso estiver acontecendo, eu não sei julgar isso, sabe? Acho que os hábitos são muito caseiros, sabe? Vão muito pela camisa, porque a camisa, quando faz uma reclamação, essa reclamação é mais forte. Estou dizendo time grande contra time pequeno. Não foi o caso de ontem, porque eram dois gigantes, o Santos e o Vasco da Gama. Eles talvez não estejam tão bem preparados para acompanhar o jogo de perto. E aí fica de longe picando o jogo, parando o jogo. Também tem de tudo, cara. Tem de tudo. Agora, não dá para jogar que a arbitragem é mal intencionada. Não dá, porque ela acerta de um... Ela acerta. Você acha que ela acertou numa semana porque é a favor do teu time. E acha que ela errou na semana seguinte porque foi contra o seu time. Claro que existem reincidências, né? Talvez o Daronco já tenha feito isso outras vezes, outros erros contra o Vasco. Mas eu não acho que seja de forma deliberada. Acho que é porque eles, por algum motivo, não estão preparados para um evento gigante que passa na televisão, que tem audiência. Enfim, para essa exposição que traz o futebol. O que você acha, Marquinhos, que é o problema do Daronco? Se você concorda também, né? Que eu acho que ele apitava bem. Teve um momento da carreira dele que eu até elogiava, cara. Falei, pô, até que enfim, um árbitro bom. E ele só foi caindo, 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 né? Não, eu concordo. Inclusive, eu acho que ele ganhou essa notoriedade justamente porque ele apitava bem. Mas hoje em dia ele gosta muito de chamar atenção, né? E o que mais irrita nele, eu acho que não são nem os lances capitais. São esses lances de jogo mesmo, que ele para, pega a bola e quer aparecer. O Vasco e Bragantino, o que ele apareceu naquele jogo foi brincadeira. Ele parava o jogo o tempo todo, chamava a atenção. E eu não sei se vocês já escutaram isso. O Vitor Canedo, do 3 na área, ele já falou isso algumas vezes. O Daronco é um dos árbitros que está mais mal posicionado, sempre. Ele quase sempre tem uma bolada durante o jogo. Inclusive lá no 3 na área, que é um programa que ele faz, eles têm um data Daronco. Cada vez que ele leva uma bolada, eles falam no programa. É quase certo que ele vai levar uma bolada. Ontem ele fez um corta-luz ali, quase que ele conseguiu levar a bolada. Nunca tinha reparado nisso, mas é verdade. Toda hora ele leva a bolada no jogo e para, às vezes, porque se muda de time, tem que parar o jogo, etc. É verdade. Tchau, tchau.